NOSSA SENHOR Fala galera, aqui é o Apirex E hoje vim trazer para vocês o BINNG Drive É um jogo em Alpha Que traz umas físicas bem interessantes E ele simula Basicamente simula carros Eu vou entrar aqui no cenário Para mostrar para vocês Um pouco do jogo E depois eu volto Bom O jogo começa assim Com essa caminhonete aqui Em todos os mapas A não ser aqueles que foram Um jogo pré-configurado Que tem as corridinhas e tal E aqui tu vê um pouquinho Do trabalho dos caras Dos desenvolvedores Vou mostrar para uma batida Meio de frente Aqui eu botei em câmera lenta Bom Além dessa caminhonete Tu tem vários outros carros Desse simples Aqui Até os mais Bom Deixa eu pegar um Não De polícia Estados Unidos Suspensão Eita 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 Pegar aquela rampa lá Nossa senhora Eita Eita O jogo além de Além da simulação da lataria Como vocês viram Deixa eu tentar virar o carro É não deu Ou deu Talvez Não sei É Bom Aqui dá para ter uma ideia O jogo além de simular a lataria Amassando Destruindo Despedaçando Tu tem as partes do carro Tá As partes do carro também saltam fora Também quebram Por exemplo aqui nós temos um eixo quebrado Não furou nenhum pneu O motor ainda está funcionando Nossa rodinha está meia torta Deixa eu pegar um carro veloz Drag Vou meter fogo Tá Esse jogo Não é para jogo Para computador fraco Se tu tem processador meio fraquinho Sinto muito Porque esse jogo Consome o processador Que é um condenado Então Nossa especificação dele Ele perde no mínimo Um 5 Ui Ou Um AMD Dos 6 novos Meu Deus Não Não Ok Esse É o mapa aqui É o mapa de a meta Não sei É o mapa de testes tá Ele Se não me engano ele vem na versão V Então se tu baixou do mapa o demo vai vir com esse mapa esse mapinha ali ele tem pisca, tem um monte de comandos ali, eu não sei metade dos comandos dele os barulhos são os mesmos para todos os carros, infelizmente, estourou um pneu ou não, não sei, a esse ponto, o pneu é menor dos problemas câmera lenta nossa, soltou fora um pneu eu vou entrar no mapinha deles aqui e já volto bom, antes de entrar no mapa aqui se vocês forem ver esse é o mapa básico dele e tal eu não tenho nenhum mod instalado além daqueles carros lá tu tem esses mapas aqui, que são para para brincar, né e tu tem os cenários que são missõezinhas que eles colocaram eu lembro do treinamento, pá umas corridas, briga de carro e tal infelizmente o jogo ainda não tem um multiplayer que é uma pena, né podia ser muito louco corrida mas, né agora vou mudar de mapa aqui e já volto bom esse aqui é um mapa de corrida eu vou botar um carro de corrida vou ter um carrinho descendo aqui GTA meu Deus do céu eu sou muito ruim nesses carros para com essa porra aí, meu irmão ai, meu uaaaah eu amo para com essa porra aí, meu irmão ai, meu vou tentar fazer pelo menos uma volta nessa pista, né vou tentar fazer pelo menos uma volta nessa pista, né não segura filha da puta sou uma ranhãozinha mentira ou não entortei minha bunda meu Deus do céu esse carro péssimo o motorista o 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 então o máximo que a gente consegue fazer é uma câmera lenta bem básica assim, sabe? Eu fico imaginando um multiplayer o onde é que eu pego? ai muro já perdi o controle e bugou! saco bom o jogo bugou por ser alfa assim até dá para relevar eu peguei esse outro mapinho aqui tem muita vegetação e vai sugar meu pc até o último hertz que ele tiver meu Deus do céu tá finando e eu vou cair bosta bom galera é esse o jogo se vocês gostaram então dá seu like aí compartilha com a galera é um joguinho muito bom tá por uns 40 pontos deve estar na promoção agora promoção de fim de ano então aproveita e é isso até a próxima deixa eu dar um bater com esse carro oi to pegando fogo nossa senhora então tá galera até a próxima valeu fui tchau